Oi gente vou mostrar para você aqui uma doença da bananeira tá vendo que os buracos aqui na minha mão elas entra é um bicho é uma larga gata bota né tá vendo aqui todos aqui ó bota e ela faz umas penetração dentro da bananeira isso aqui é nóde rapaz então é uma praga conhecido como doença da vaca louca a doença da vaca louca pode ser chamado assim que o bicho é até é temosa tá tá vendo que eu tô virando para você aqui ó o que acontece ela ela entra ela faz as penetração né e e coloca o fungo e mata toda a torceira tem uma torceira aí que que deu a o ano passado a primeiro caso da torceira acabou morreu de ponta a ponta é é uma doença desconhecida eu coloquei o nome de doença da vaca louca né ou doença do suíno né a doença da ave né doença da ave então assim eu 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 fiz uma pesquisa ali que eu sou analfabeto nasci em barras francisco e da na é nasci em barras francisco em pequeno copo rango nunca estudei mas eu fiz uma pesquisa aqui de um de um chute aqui ó e e furou meu pé então eu fiz a pesquisa de um chute aqui e furou meu pé que acontece aí porque a bananeira bananeira é nódea e ninguém como nódea e esse bicho aqui ó pode ver aqui ó ó entendeu aí aí foi matado uns insetos aqui dentro aqui eu acho que não vai mais não dá problema não porque eu rasguei a bananeira de porta a porta e tirei o bicho de dentro tirou o bicho de dentro aí ela coloca um fungo coloca um fungo e o fungo faz que a bananeira como é água pura é um setenta por cento de água de água o que vai acontecer ela vai matar bananeira a torceira bananeira tudinho vocês estão vendo aqui ó que bonita bananeira bonita bananeira vocês estão vendo aqui ó ó ó vem na bananeira bonita aí ó tá vendo aqui ó ó aí assim o que que tem que fazer ó ó ó aí você pega você eu dou conselho você acha o bicho vivo ainda você pega torceira bananeira arranca tudinho queima tudinho queima tudinho ah mas a água não queima não mas você vai ter que dar o jeito de você tá a terra é pior ainda a terra é pior ainda o que você tem que fazer você vai ter que rasgar ela no lugar quente no lugar no lugar apropriado né rasgar ela de ponta igual fiz aqui ó né e catar o bicho um por um, o pior que é um só, mas se torna uns 200, sei lá quanto que dá, então você tem que acabar com ela doença da bananeira né, que vocês estão vendo aqui tá